Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Selma, hoje o programa vai apresentar a vocês a Feira Internacional de Artesanato, a nossa FEI Arte. Bora lá, curtir com a gente! A FEI Arte, a Feira Internacional de Artesanato, ela é esperada por muitos artesões. Eu sou uma artesã de chocolate e de guirlandas personalizada. A minha parceira, que vocês vão conhecer, da Itaú Minerva, a Rose, que trabalha com licores digestivos, licor limoncello. Aguardem que vai ser uma matéria interessante e vocês vão amar. A FEI Arte está iniciando agora, já começou a partir das 14h, vai até as 22h e ela vai até o dia 1º de maio. Hoje eu trouxe para vocês, trufa de amarula nessa Torre Eiffel, que é o meu expositor para eventos. Eu trouxe a trufa de limoncello, com a parceria da Itaú Minerva, do licor digestivo. O nosso lançamento, que eu já falei para vocês, que é a nossa trufa de tequila com a flor de sal. Nós trouxemos a trufa de uísque Red Label, que é o sucesso. E a nossa trufa de café premium, também alcoólica. Trouxemos as trufas tradicionais, que nós temos aqui. Trufa de doce de leite roca, que é um doce premiado, tradicional. A ovo maltine, paçoca, trufa de maracujá, trufa de morango. A tão esperada, o nosso Dois Amores, a trufa de Nutella. Aí vamos dar mais uma voltinha aqui. O nosso mel, que não pode faltar nos nossos eventos, que é o mel puro. De flor de laranja. Esse daqui é mel silvestre. E aqui a gente tem toda a linha da Itaú Minerva, que são as águas ardentes. O licor do Conte, a água dente Curitiba. Essa daqui é um espetáculo para vocês, que é... Eu não sei nem pronunciar. Eu não sei, como é que é o nome? Terra e fogo. Terra e fogo. Isso daqui a gente vende muito no Halloween. Isso? No Halloween. Aí nós temos o de amêndoa. Né? Olha que lindo para combinar com a nossa... A nossa torre Eiffel. O licor também de... Do Contro, que é anis. Não, do laranja. Contro laranja? Perdão. Ó, aí tem o anis aqui. Rosice, dá para você apresentar também o de melão, o licor de melão. Olha que show. Aqui nós temos o... Estrega. Tá, fala sobre esse... Estrega. Estrega, estamos falando do licor do período de 1826, que foi feito em homenagem às bruxas. Essa é da região do sul da Itália, da região de Benevento. Olha que sucesso, ó. E tudo isso pode vir aqui para a Feiyat para fazer degustação. Aí nós temos, ó, de rosas. Muito vendido para os dias das mães. Esse licor aqui, ó. E o nosso tradicional, só que licoroso, o nosso limoncello em creme. E para quem não conhece as melhores trufas do mundo, a trufa de limoncello é com essa delícia aqui, ó. Para quem não conhece esse licor, ele é um licor digestivo, o qual você coloca ali no frizz, pode ficar tranquilo, que não vai estourar. Após a refeição, você toma um cálice do nosso... Que é o carro-chefe da Itália Minerva. Aí temos os kits para presentear, né? Como é uma feira internacional, você pode estar presenteando, levando. Temos kits assim, com três garrafinhas, com uma de quadra de licor que está aqui. Aguardo vocês, venham para a Feiyat. Olá, boa tarde. Eu sou a Rosy da empresa Itál Minerva. Trabalhamos com licores artesanais, direto de receitas originais da Itália. Na Itália, cada região tem o seu próprio licor e a sua própria receita. Aqui estamos, a Feiyat, com os nossos deliciosos licores. Venham visitar e venham provar nossas delícias de licores. Estamos aqui com a variedade de licores. O nosso carro-chefe, que é o Limoncello, que é 100% nossa produção, com a produção de limão orgânico, como tem que ser a própria receita. Um pouco mais delicado, temos o creme do Limoncello, que é a base com leite. Um licor período medieval, que é de rosas. Estamos com licor de estrega, sempre da região do sul da Itália, que foi feita em homenagem às lindas bruxas. Um licor fresquíssimo, que é o de menta, 100% natural também da empresa, toda produção própria. Estamos seguindo a região de Sorrento, junto com o Limoncello, o Meloncello. Vamos para um licor de amêndoas, que é da região sempre do sul, que é delicado. Estamos falando de um licor ferro e fogo, do período do imperador Júlio César, uma das receitas mais antigas da época. Um licor de anens, que é maravilhoso em cima de um café. E temos duas aguardentes, uma de alcaçuz, de origem africana, e um licor em homenagem à Curitiba, Curatiba. Essa é a nossa linha de licores. E venho para a Fearte conhecer e degustar cada sabor da Itália, sem sair do Brasil. E venho para a Fearte conhecer, Curatiba, Curatiba, Curatiba. Curatiba, 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 Curatiba. Curatiba, 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 Curatiba. Curatiba, Curatiba. Curatiba, Curatiba, Curatiba. Curatiba, Curatiba, Curatiba. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.